Meu nome é Lucas Avaque e eu vou falar sobre a minha aplicação para a Hackathon da EBC, que se chama Pauta I. Ela foi pensada para que as pessoas possam sugerir pautas para os diversos canais, meios de comunicação que a EBC tem. Então as pessoas podem sugerir uma pauta, botar uma descrição para ela e taguear ela com algumas coisas que tem a ver com a sugestão. E daí outras pessoas podem votar nelas e fazê-las subirem ao topo para que as mais votadas fiquem em destaque e a EBC possa ver o que as pessoas estão interessadas em que sejam votadas. Meu nome é Helcio Maron, eu também participei do desenvolvimento da aplicação. A gente teve a ideia de que essa aplicação pudesse engajar as pessoas na colaboração de conteúdo. A gente pretende implementar nelas no sistema de gamification, para que possa incentivar as pessoas a compartilharem mais e mais as pautas que elas cadastram e que torne isso um conteúdo viral.